Música No local não há placas quanto ao risco de ataques de tubarão. A mais próxima fica a mais de 300 metros. O ataque aconteceu por volta da uma da tarde, enquanto as duas turistas de São Paulo, Bruna da Silva Gove, de 18 anos, e Daniela e Souza, de 26, estavam com dois primos na Praia de Boa Viagem, próximo à pracinha. Os quatro tomavam banho de mar, neste trecho, com água pela cintura, quando de repente as duas primas começaram a se afogar. Uma segurou a mão da outra, a Daniela desmaiou, e Bruna foi levada pela correnteza. Depois, já na areia, a Daniela só lembra de ter olhado para o lado e ter visto a prima machucada. Nessas imagens gravadas por um morador do bairro, o momento exato em que a vítima era socorrida pelo corpo de bombeiros e por banhistas que passavam no local. A perna esquerda dela estava dilacerada, do joelho para baixo. Antes do incidente, um dos primos que estava com elas foi buscar ajuda na avenida, e o outro ficou na água, tentando salvá-la, até a chegada dos bombeiros em jet skis. Este vendedor ambulante viu como tudo aconteceu. Me falaram que o bombeiro avisou umas três vezes para elas, para elas não entrarem na água. Assim eu soube. Quando o jet ski chegou, dois banhistas correram para tentar resgatar elas. E os dois bombeiros colocaram o equipamento que dá o choque na água, para o tubarão não aproximar. Quando o jet ski se aproximou, foi aquele sangue total na água, parecendo um filme de Hollywood. Da praia, Bruna foi socorrida para a UPA da Imbiribeira, em estado grave, e logo encaminhada para o Hospital da Restauração, onde se submeteu a uma cirurgia de emergência. A prima ficou o tempo todo esperando notícias na unidade médica, assim como a mãe de Bruna, que parecia ainda não acreditar no que tinha acontecido. Nenhuma delas quis gravar a entrevista. Legenda Adriana Zanotto